Boa noite, uma excelente noite a todos vocês, é um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Hoje eu quero trazer aqui uma notícia, eu vou trazer uma colega aqui, uma convidada para poder compartilhar a jornada dela como contadora com vocês. Mas eu queria compartilhar com vocês que estão abertas as inscrições para a próxima turma da Tribu Contab. E para quem não sabe, a Tribu Contab é um grupo de mentoria, é um curso, é um apoio, é um suporte para aquele contador que deseja iniciar seu escritório de contabilidade e não sabe por onde começar. E a Tribu Contab é um facilitador, é um suporte para quem está começando, é onde a gente pega na mão, mostra com aulas práticas o que você deve fazer para iniciar seu escritório de contabilidade. E para você poder fazer parte hoje da Tribu Contab, a gente está com uma super promoção. Os 30 primeiros que participarem, que entrarem e fizerem a sua inscrição, garantem R$500,00 em desconto, o link está na minha bio. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a contadora Elaine, que ela já até mandou a solicitação aqui. Nossa, aí está aqui para a gente poder bater esse papo. Vamos ver se vai, acho que não. Aê, agora sim. Olá, Elaine, tudo bem? Tudo bom, está me escutando? Estou escutando, excelente. Excelente. Deixa eu te falar, de que cidade você fala? Eu falo do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Jacarepaguá. Bom, Jacarepaguá tem umas particularidades, tem que falar pechincha, tanque, taquara, tudo é Jacarepaguá. É, tanque, tanque. É, eu falo isso porque eu falo. Agora, Jacarepaguá, tem uns subsbairros ali, né? Eu tinha um cliente ali na... Genemário, Genemário Dantas, acho que é esse nome. Genemário Dantas. É, é bem extensa essa pista, essa avenida. Bem numa praça ali, perto de onde tem um shopping. Não sei se é o nome do shopping, se tem ainda o shopping, mas tinha um shopping ali na praça. E a gente, eu sempre ia ali. É, a gente tem vários shoppings aqui, né? Tem Center Shopping, Quality Shopping, Rio Shopping, Plaza Shopping. Acho que é Plaza Shopping. Tudo aqui pertinho. Eu acho que é esse, Plaza Shopping. É, tudo pertinho. E me diz aí, como é que está essa jornada aí como contadora? Na verdade, eu quero saber de você, quanto tempo você já tem na contabilidade, né? O que te fez escolher a contabilidade? Por que, contadora? Bem, eu inicialmente comecei com o DP, né? Departamento Pessoal. Caí de paraqueda, né? Quando eu trabalhava na última empresa que eu trabalhava. E aí, lá, eu peguei e aí resolvi. Acabou que eu saí, aliás, da empresa e fui trabalhar no escritório contábil no DP. Aí, lá, eu me interessei. Aí, voltei novamente para a empresa que eu havia saído. Que aí, eu fiz um curso de departamento pessoal do, aquele sistema Nasajon. E aí, eu voltei para a empresa que eu trabalhava para, então, eu fazer o DP da empresa. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar. Aí, foi engraçado que, tendo um fim de semana conversando com a minha irmã, eu falei que eu estava interessada em fazer o RH ou a contabilidade. Aí, ela foi e me sugeriu. Falou assim, eu acho que o contabilidade é uma área mais ampla, né? Para você conseguir. Aí, eu resolvi, então, fazer a contabilidade. Aí, esse meu patrão, né? Que eu saí, voltei da empresa dele. Ele foi, num dia, me chamou. Na mesma semana que eu conversei com a minha irmã, me chamou para conversar, perguntando por que eu não fazia uma contabilidade, faculdade de contabilidade. Aí, eu falei para ele assim, é, porque eu não tenho condições. Meu salário não dá para eu fazer. Ele, então, você vê que a empresa vai pagar para você. Aí, ele... Foi muito legal. Aí, ele pagou. A empresa pagou o curso de contabilidade para mim, a faculdade, né? Aí, eu fiz, só levei um tempinho para conseguir o CRC, que eu tive muita dificuldade na prova, né? Mas, graças a Deus, consegui passar. E aí, eu estou, no caso, exercendo a função mesmo de contabilidade até mais ou menos do meado do ano passado. Do ano passado. Mas, eu já... Quanto tempo você trabalhou no DP? Só por curiosidade. Porque eu falo porque eu trabalho... É um dos setores que eu gosto pra caramba dentro do DP. Dez anos, dez. Dez anos. Nessa empresa, entendeu? Nessa empresa, eu tenho dez anos. Cara, que bacana. Que bacana. Eu trabalhei bastante... Eu trabalhei bastante tempo no departamento pessoal. Foi um dos departamentos, dos primeiros, assim. Foi, na verdade, foi o segundo. Eu comecei em legalizações de empresas. Logo em seguida, eu fui para o departamento pessoal. E aí, cara, o departamento pessoal é... Eu costumo dizer que é um setor tão importante para o escritório, porque, talvez, as pessoas podem pensar assim, ah, o departamento pessoal não vai trazer cliente para o escritório. Mas, certamente, se você fizer alguma coisa errada, ele pode tirar o cliente do escritório. Exatamente. Às vezes, você erra uma folha de pagamento, e aí o cliente recebe ali uma reclamação, por exemplo, de um funcionário. Ah, o contador errou o meu alerite. O contador errou o meu contra-cheque. Eu fiz hora e o contador não lançou. Então, se tem um departamento que pode tirar cliente do escritório, é o departamento pessoal. Então, assim, é um departamento que, sim, deve ter esse cuidado. Eu quero mandar um abraço aqui para o Júnior. A gente fez uma reunião hoje com o pessoal da Macro Sistema. A gente está com uma parceria com eles aí para disponibilizar sistema para contadores que estão iniciando. Então, você que está aí querendo iniciar a sua escritória e ainda não tem sistema, a Macro é uma recomendação minha. Eles disponibilizam até três usuários para o contador que está iniciando de forma gratuita. E depois, quando tem planos a partir de R$195,00, depois do quarto cliente. A partir do quarto cliente, você ainda pode usar o cupom WELL24, se não me engano. E aí você tem mais 30% de desconto dos R$195,00 pagarem. Então, assim, é uma parada bem bacana que a gente está fechando essa parceria com o pessoal da Macro que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está iniciando. E, bom, voltando aqui à sua jornada como contadora. E aí, dentro do escritório, você trabalhou no departamento pessoal. Depois de trabalhar no departamento pessoal, você chegou a trabalhar em algum outro departamento do escritório? Não, não. Só no departamento pessoal. Aí, quando, no caso, eu me formei, tirei o CRC, né? Consegui passar naquela bendita prova. E aí, eu negociei com esse meu patrão. Então, eu não sei mais funcionária dele. Mas ele... Eu saí e abri meu escritório. Fui com a cara e com a coragem. Ainda estou com a cara e com a coragem. E aí, eu, no caso, passei a só fazer a função... No caso, a contabilidade dele toda, né? Só que ele é bem complicado, né? Ele é o meu cliente mais antigo, mas é o mais complicado. Misericórdia. Esses clientes, assim... É bom que aprende. A gente cresce e aprende. Então, assim... Isso, isso. Os mais difíceis... As maiores adversidades é que trazem o crescimento, né? A gente não cresce na zona de conforto. Você não vai crescer atendendo micro de empreendedor individual. São empregadas domésticas. São tickets muito baixos. Você teria sozinha. Não sei se você se tornasse uma startup de atender micro empreendedoras individuais. E, sim. Mas... Na parte da contabilidade física, que é o nosso, né? Física, entre aspas. Hoje, eu digo que hoje nós temos a possibilidade de ter uma contabilidade híbrida. Fazendo uma analogia a carro. Hoje tem carro, motor elétrico e motor a combustão. Então, a contabilidade, mesmo ela sendo física, ela acaba se tornando também digital hoje. Antigamente, a digital, a gente ficava naquela coisa na cabeça. Somente aquelas contabilidades. Tipo, o exemplo, Contabilizei, que é uma startup, que o cara vai lá e ele... Mas hoje, o contador, o contador físico também, ele hoje tem sistema na nuvem. Ele hoje se comunica com o cliente por videoconferência. Ele abre uma reunião ali via Google Meet ou via aplicativo do Zoom e faz uma reunião com o cliente. Antigamente, a gente precisava sempre ir fisicamente lá no escritório. Fisicamente, é. Você tem comunicação via WhatsApp, e-mail. Então, facilita demais, né? É essa... Então, assim, acaba sendo... É física, mas... Por exemplo, eu, em 12 anos de escritório de contabilidade, 11 para 12 anos, Dá para me contar no dedo, certinho, assim, Quantas vezes um cliente do meu escritório foi no escritório? Não vai. É muito raro o cliente ir no escritório. Às vezes, o cara que está começando, ele fica com aquela pirata, Preciso ter uma sala, preciso alugar. Você vai alugar para ter um custo a mais e o cliente nem vai. Exatamente. Se eu tiver uma super sala, o cliente vai vir me visitar. O cliente não quer te visitar. Essa que é a real. Você resolve o problema dele. É. E aí, voltando aqui para a sua jornada, Aí você, o que fez, o que te motivou? Primeiro, eu queria saber, Depois que você trabalhou do departamento pessoal, Você saiu e ficou muito tempo sem trabalhar com contabilidade, E voltou para a contabilidade? Ou você foi trabalhar em outro segmento, em outros setores? Não. Não, eu, no caso aí, eu saí dessa empresa que eu fazia o DP E passei a fazer a contabilidade dele, né? A partir das declarações dele, eu fazia o envio da maioria delas, Eu já estava fazendo. Ele ainda tinha um contador. Aí, ele foi, então resolveu me perguntar, Você acha que eu necessito ficar com o contador? Eu fiquei meio constrangida, porque eu tinha uma amizade com ele, né? Com o rapaz, né? Com o contador. Aí, eu falei assim, Não, se você não quiser, eu vou fazer a sua contabilidade, né? Porque até foi a questão de consideração, assim, Porque o objetivo dele, né? Em pagar a faculdade, para mim, com certeza, Era que eu virasse a contadora dele. Ele chegou até a falar isso várias vezes para mim. E aí, começou a ficar meio difícil a situação na empresa, Ele querendo reduzir salário, diminuir funcionários. Aí, então, eu fui sugerir para ele que, em vez de eu ser a funcionária dele, De carteira assinada, eu estaria prestando serviço para ele como contadora. Mas eu estaria trabalhando da minha casa, né? Que aí, eu tenho meu espaço. Aí, ele me cedeu o computador, me cedeu o impressor, me cedeu tudo ele, né? Ele praticamente montou também o meu escritório, né? Então, foi uma peça fundamental no seu início também, né? É, exatamente. Então, assim, eu sou muito grata a ele. Muita coisa, assim, eu faço para a empresa dele, É muito em questão de consideração, entendeu? Mas também porque eu aprendo. Porque, pelo histórico dele, da empresa dele, Como era feita a contabilidade antes, E até o DP, né? Que os funcionários... Quando eu entrei no DP, os funcionários não estavam nem contra cheque. Não tinha controle de ponto, entendeu? Era uma bagunça. Pelo que você está me falando, Parece que essa empresa não era contabilidade. Não era o escritório de contabilidade. Não, não. Não era, não. Essa empresa, não. Eu fazia o DP, a parte de alimentar o escritório de contabilidade. Depois, eu passei a fazer o DP mesmo da empresa, né? Quando eu fiz um curso de departamento pessoal. Aí, eu passei eu mesma a fazer o DP, E a parte contábil, eu ficava com o escritório. Enviava a informação para eles, do DP. E aí, a parte contábil era deles. Só aí, no meado do ano passado, Que eu peguei a parte contábil dele e vi que é uma lenha. Aí, estou tentando corrigir. Estou corrigindo ainda. Em tese... Dá para a gente dizer que você iniciou com essa empresa lá, Trabalhando como departamento pessoal, né? Cuidando lá da parte do departamento pessoal. Você se desconectou para cuidar da contabilidade. Você continua fazendo. Então, desde o início, essa empresa está contigo até hoje. Sim, sim. Então, você nunca se desconectou da contabilidade. Desde que você formou, Trabalhando ali no departamento pessoal. Mas depois você seguiu com esse cliente aí, Cuidando dele. Foi o seu pontapé inicial aí do seu escritório. Sim, isso mesmo. Exatamente. Porra, bacana. E quando entrou a tribo contábil aí na sua jornada? Eu acho que foi uns três anos atrás. Eu já estou no meu terceiro período com vocês já, entendeu? Eu, assim, no primeiro ano que eu fiz a inscrição, Eu não utilizei muito. Mas por questão minha, eu mesma, entendeu? Que fui, vamos dizer, desleixada, né? Deixei, às vezes, entrava lá no SAH, no curso, Envia uma aula ou outra. Hoje eu estou mais, buscando mais, né? Estou até falando mais lá no Telegram, lá. Pedindo orientação lá, entendeu? Eu abri uma empresa recentemente agora, né? Abri uma empresa de prestação de serviço. É uma prima minha, mas aí ela falou, Não, eu quero que você seja minha contadora. E aí eu comecei ela que... Assim, a primeira empresa que eu abri foi a dela, né? Foi uma experiência excelente, entendeu? Foi um aprendizado. E dentro da plataforma da tribo contábil, Você encontrou conteúdo, aulas e também, digamos assim, Material de apoio para te ajudar a ir na sua jornada, No seu escritório? Tem te ajudado? Totalmente, totalmente. É assim, é uma estrutura, eu acho assim, né? É porque nem eu estou falando com você não, Elton. Mas eu acho que vocês têm uma estrutura excelente, entendeu? Uma didática muito boa, passo a passo perfeito. Tipo, você não tem como você sair daquela aula ali com dúvida. Não tem. Ajuda muito, muito mesmo. Bacana. E o material de apoio, você tem usado? Usa o nosso modelo de contrato, o nosso checklist? Você tem utilizado isso aí no seu dia a dia? Isso, o checklist eu utilizo. Tem o checklist, eu fiz o checklist no caso da abertura de empresa. Tem o checklist da... Me fugiu a palavra agora. Acaba que a gente tem uma idade de todas as rotinas do escritório. Rotina, isso. Isso aí, esse aí, exato. Excelente também, muito bom. A gente fala porque tem muita gente que acaba não usando. Eu vejo que muitas das vezes, Alain, as pessoas cometem erros e acabam esquecendo alguma coisa. Não é porque não sabe, é porque esquece. E se você usa um checklist, é como se fosse um mapa, né? Para você ir ali seguindo coisas que você vai fazer. Eu costumo dizer que o checklist é como se fosse o GPS. Eu mesmo quando sei o endereço de algum lugar, eu coloco ali no Waze, coloco no Google Maps do carro. Para mim, às vezes tem atalho, tem desvia de um trânsito. Então, assim, eu costumo dizer que, mesmo sabendo, olha, eu faço o processo de abertura de empresas desde 2001, e eu não deixo de utilizar o checklist. Então, muitas das coisas já estão meio que automáticos na minha cabeça. Mas, mesmo assim, eu não corro o risco de... Pô, eu não sei, por exemplo, ter um processo que cai em exigência porque eu esqueci de alguma coisa. Porque eu não esqueço, mas não é porque eu sou... Tenho uma memória muito boa. Porque na nossa correria, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente passa por muitas coisas, muitas obrigações, muitos compromissos. Pode ser que se eu deixar somente pela minha memória, eu esqueça de alguma coisa. E usando o checklist, né? Outra coisa que eu sempre recomendo, a gente... O aluno vai fazer um processo de abertura, alteração, encerramento. A gente tem um modelo de contrato e disponibilizado lá para o aluno usar. Por quê? Se você usa o modelo que eu já utilizei, então, com toda a estrutura ali, aquele já foi testado e validado. A chance de você... A chance não, é zero. A chance de você ter um processo que é uma exigência porque você esqueceu alguma coisa no contrato. Tá tudo, tudo é formatado, tudo estruturado para o aluno, mesmo aquele que nunca fez um processo na vida dele, consiga repetir exatamente tela por tela. Inclusive, a gente tem aula da não só fazer, como mostrando na tela por tela na junta comercial, na rede de fazer um DBE, mostrando os caminhos. Passe a passe. Pô, a gente fala... Eu falo isso porque hoje a gente está com as inscrições abertas da turma, né? Hoje é um... A gente abriu as inscrições, a gente está disponibilizando um desconto bacana para quem entrar hoje, né? Quem entrar hoje, na verdade, são os 30 primeiros que entraram. A gente não sei nem se tem vaga, enquanto eu estou te falando aqui com vocês assim, dá desconto, mas... Tomara que não tenha. Garantido aí 500 reais em desconto. O link está na minha bio para a galera fazer a inscrição. Mas aí, você entrou para a tribo, iniciou aí o escritório de contabilidade, mas lá atrás, antes de você trabalhar nesse escritório, quando você estava iniciando ali a sua fase adulta, que você começa a projetar profissões, você sempre sonhou em ser contadora, ou você tinha outra profissão na cabeça que você poderia ser? Queria ser obstetra. Nada a ver, né? Mas queria ser obstetra. Eu sonhava em ser obstetra. Nossa, da vida, um ser humano é uma coisa fantástica. Mas aí, fui por outro rumo, caí na parte administrativa da administração, fui para o UTP, entendeu? E foi assim, foi uma coisa interessante. Eu gosto muito, eu gosto. Eu trabalhei num escritório que eu trabalhei de contabilidade, por quatro meses, foi na parte do DP. E até aconteceu uma coisa engraçada lá, que você falou de questão de visita. Eu não via cliente visitando. Era telefone, ligação para o telefone. O chefe fazia reunião por WhatsApp também. Só que lá eu tive um probleminha com uma pessoa, que eu não gostei um pouquinho da atitude dele. Aí saí. E foi aí que esse meu ex-patrão, que virou atual, que agora é meu cliente, me chamou de volta. Então, isso... Aí fui caminhando, fui caminhando. Aí foi onde eu falei assim, ah, eu vou entrar para essa área, eu vou entrar de cabeça. E todo mundo fala, você é maluca. E daí a pessoa até brinca que contador, para ser contador, a pessoa não pode ser boa da cabeça, não. Realmente não é, não. Porque muita gente confunde achando que a gente mexe com matemática, né? É, isso é clássico. Quando o cara vem com aquela... Sei lá, vem com uma conta lá, acho que você vai resolver de cabeça. Contador ou calculador? Ah, por que é isso mesmo? Isso, calma aí, velho. Contador, não toca. A gente vai resolver, mas não é assim. A gente acha que você tem a resposta para... E tem muita gente que confunde que acha que contabilidade é uma ciência exata, que é humana. Enfim, tem muito mais interpretação de texto do que você ter que ver números ali. Exatamente, né? Então, assim, é muito... É parte de interpretação. Às vezes, quando eu ia, assim, para a pizzaria ou restaurante com os amigos, a gente diz, ah, vamos rachar. Vamos pedir, vamos rachar. Aí, no final de hora de rachar... Elaine, calcula aqui que você não é a contadora? Eu falo assim, ai, gente, tem nada a ver, mas tudo bem. Me dá aqui que eu faço. Tem nada a ver, né? Uma das coisas que as pessoas que estão iniciando pensam assim, ó, cara, quanto eu devo investir para começar meu escritório? E eu sempre falo, cara, eu comecei com... Assim, no negativo. Porque eu comecei com cheque especial, não tinha, né? Tinha a oportunidade de começar, mas eu não tinha recurso para investir. Mas essa é a minha versão da história. É a minha história. Você que começou, que iniciou o seu escritório, que praticamente foi uma pessoa que te ajudou, eu te pergunto, é possível começar o seu ou o escritório de contabilidade? Eu estou falando, você já deu o contato inicial como, digamos, uma conselheira de quem está ali naquela dúvida. Pô, eu tenho poucos recursos financeiros. Será que eu consigo começar? É possível começar com poucos recursos financeiros? Com certeza. Eu acho que você pode começar com o real, mas se você tem coragem, você vai. E também tem um ponto especial, que é a tribo contábil. Eu acredito assim, a pessoa que entra no curso tem uma visão totalmente diferente da situação, né? Porque eu digo que eu procurei ajuda em vários conhecidos com escritório, que eu tenho conhecidos. Não sabia que tinham tanto amigos contadores, que tipo assim, pedia, ah, eu vou lá, faço até estágio de graça para você. Não, não me deram a oportunidade. Então, quando eu descobri vocês no YouTube, né? Eu estava procurando para estudar, para fazer a prova do CRC. Aí descobri vocês, comecei a seguir, seguir. Aí acho que no ano anterior a eu passar a prova, eu comecei a me inscrever na tribo, né? E aí comecei a estudar também para o cristão do escritório, entendeu? Então, não é só por esse meu patrão, ele ter me ajudado. Mas, tipo assim, eu já estava me projetando, né? Porque eu comprei um notebook, aí eu já estava me projetando, já tinha uma impressora, para poder abrir meu escritório e ficar em casa. Só que aí veio a parte da questão da pandemia também. E acho que isso abriu mais, abrangiu mais a oportunidade de você trabalhar da sua casa, entendeu? Acho que deu assim, mas como é que eu posso dizer? A abertura maior, né? De você ver. Você poder falar. Você vê que é possível, entendeu? Tem um tabu, né? Vou falar o cliente que eu trabalho em casa, o cliente vai achar que ele... É, pode me julgar que não sou tão competente, ou que eu sou pequeno demais. Bom, bom tema. Você falar trabalhar em casa é uma das coisas que eu indico para quem está começando, iniciar de casa. Porque você não tem ali um custo do escritório, de pagar sala comercial. Hoje a gente faz reuniões virtuais. Mas, no cotidiano, na jornada de uma mulher, eu falo isso porque eu vejo que é um pouco diferente de um homem. Então, normalmente, embora eu ajude nas tarefas de casa, mas, normalmente, em tese, a rotina da casa, do dia a dia, para quem trabalha em casa, fica mais em conta da mulher. Então, tem que levar o filho na escola, tem que fazer o almoço, cuidar da limpa a casa. E como você organiza as tarefas domésticas com o escritório, com o cuidar do cliente? É o que acontece. Eu sou mais noturna, né? Aí, de manhã, eu procuro fazer mais as coisas do escritório, me concentrar nas minhas responsabilidades que eu tenho para fazer no escritório. Apesar que, assim, eu não tenho muitos clientes, né? Mas aí, tem pessoas que eu dou, tipo assim, orientações, que eu ajudo em alguma coisinha, né? Faço os impostos de renda, né? De algumas pessoas. Então, eu procuro fazer essa parte da manhã mais de escritório. Aí, tipo assim, ah, vai dar uma por volta de hora de almoço, aí a parada para o almoço. E aí, à noite, se eu tiver que organizar alguma coisa em casa, eu organizo. Mas, eu não tenho... Como assim, é só eu e meu marido? Não tem filho. A gente não tem filhos. Aí, meu marido trabalha o dia inteiro, né? Que trabalha um pouquinho longe de casa, então, demora um pouquinho a chegar. Ele também tem um compromisso dele que ele vai à igreja, às vezes, durante a semana. Então, ele fica mais tranquilo. E, graças a Deus, meu marido é uma benção. Entendeu? Não reclama. Tem comida? Tá bom. Se não tem comida? Se deu tempo, tá bom. Mas, assim, eu procuro fazer mais as coisas de casa na parte da noite, né? Mas, eu acho assim, ficar mais flexível. Lógico que, se você for uma pessoa, tem que ser também um pouquinho organizada, né? Que você... A questão de você saber que você tem as suas responsáveis do seu escritório. Você está no... na sua casa, ali, naquela comodidade ali da sua casa, né? Tranquilo. Não tem ninguém te vigiando. Não tem essas coisas, assim, de chefe, patrão te vigiando. Você tem que entender que você é seu chefe e a responsabilidade que você tem, né? Mas, assim, pra mim, foi uma mão na roda. Muito, assim... Eu considero que foi uma ótima coisa que eu fiz em sair de dentro de um escritório e eu vir trabalhar na minha casa, né? E fazer o meu horário, o meu tempo. Se você fosse fazer, assim, uma... Escolher, assim, digamos assim, pontos positivos e pontos negativos de você estar hoje trabalhando em casa. Qual é o que você poderia dizer pra quem tá pensando em nem sair em casa? Pô, olha... Se eu for começar em casa, o lado positivo. Mas qual seria o lado negativo? Se é que tem, na sua visão, alguma coisa negativa? Assim... Eu vou começar pelo negativo. Pra mim, a parte negativa é, tipo, se você não for uma pessoa organizada, você acaba se atrapalhando um pouco na questão de execução do serviço, né? Que a gente... Nossa responsabilidade tem digas, né? Hoje, tipo, a Cefip, a folha de pagamento, estendeu um pouquinho, mas antigamente era mais apertadinho, né? Pra você fazer a questão das entregas. A questão de você... Às vezes, não dá limite também de um cliente falar com você, querer falar com você qualquer hora. Essa considero uma pouquinho a parte negativa que eles acham que você tá na tua casa qualquer hora que pode te ligar, né? E a questão da organização, entendeu? De você ser uma pessoa organizada, de você fazer a sua meta, né? E a parte boa é, tipo, assim, você faz só a hora. Ah, por exemplo, eu chego de manhã, eu pego as coisas, já faço, organizo tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tiver que entregar, que fizer contato, que eu tiver que fazer, eu faço só pela parte da manhã pra já me deixar mais tranquila e a tarde é só ir administrando, caso entre alguma situação. e a comodidade, né? De você, ah, eu, pô, tem a minha irmã que ela mora aqui pertinho de mim, às vezes ela precisa que eu fique com o irmão, com o meu sobrinho, né? Aí ela me pede, aí eu me organizo e vou pra lá e fico com o filhinho dela, entendeu? Ajuda a ela resolver outras coisas dela. Eu acho que a parte, o ponto mais positivo é essa questão de você ter a flexibilidade de você fazer teu horário, entendeu? Entendi. Eu posso até complementar um pouco. E o custo? O custo é segurança, né? A segurança também, né? Deslocar em grandes cidades aí, então você, em casa, a chance de você ser assaltado, você roubar, é bem remota. Exato. Custo com alimentação, você comer fora de casa, você vai ter um custo muito maior do que quem se alimenta em casa. custo com o transporte, seja você com o seu carro ou com o transporte público, vai ter custo. E eu acho também que você tem mais tempo pra você, por exemplo. Sim, exatamente. Eu chuto aí que eu perdi mais ou menos quatro horas a quatro horas e meia no transporte público quando eu morava no Rio de Janeiro, né? Pra casa, escritório, estão saindo de Campo Grande pro centro. Na verdade, Campo Grande é paciência, que é bem depois aí pro centro do Rio. E hoje, quando eu trabalho em casa, falo assim, ó, eu tenho a minha organização, eu tenho as minhas estratégias pra cuidar de tudo, dar aula, cuidar dos meus clientes, fazer... E ainda consegui fazer parte de mim, ter o meu tempo pra mim. O que que eu falo pra mim? Ter tempo pra treinar, ter tempo pra, sei lá, às vezes, passear e com a minha esposa tomar um sorvete, um açaí no meio da semana, no meio do... A gente consegue fazer almoçar todos, todo dia, eu consigo tomar café da manhã todo dia em casa, almoçar todo dia em casa. Então, assim, é uma coisa que... A gente tá até uma questão de equatório em coisas que tem preço e coisas que tem valor. Isso, pra mim, é algo que tem valor. Preço é quando você consegue determinar, né, olha, isso aqui é cinco reais. Coisas que, pra mim, não tem preço, eu tenho essa possibilidade, essa aproximação, uma coisa que é importante pra mim, então, depende, né, tem gente que não vai ser, mas, pra mim, é importante essa proximidade da família, proximidade, de estar em casa. Então, isso é uma coisa que, pra mim, tem um valor, assim, grande. Minha família, pra mim, tem algo que tem um valor bem significativo. E, quando eu trabalhava no escritório, quando eu era funcionário de um escritório, cara, eu lembro que eu saía bem cedo de casa, e eu não falo só a mim, a Thuani também, a Thuani, tem uma história também incrível, que a Thuani morava numa cidade do interior de São Paulo, chamado Piedade, e ela trabalhava em Sorocaba, que é onde a gente mora hoje, que é uma outra cidade vizinha, e ela estudava numa outra cidade, que é Itur, e, é uma louca loucura, saía cinco horas da manhã de casa, só viajar, a viagem já cansava, né, era mais cansativa do que às vezes o expediente. Aí você sai da faculdade de Itur 11 horas da noite, pra chegar quase uma hora da manhã em casa, pro outro dia sair cinco horas de novo, é uma loucura. Exato. Então você não, praticamente, você não vive durante a semana, você não tem vida, é trabalhar, estudar e dormir. Exato. Não tem outra, e é o que a gente passou, e hoje a gente, às vezes, a gente até brinca aqui, aí tem final de semana, domingo agora, a gente sabe quando você extrapola, não fica, cara, hoje a gente vai dormir, não botar um sono, isso eu gosto. Aí acorda tarde, a gente tem o hábito de final de semana, de almoçar fora, de comer fora, só que a gente acordou tão tarde, agora a gente vai achar mais lugar nenhum pra comer, pra jantar, pra almoçar, não. Mas a gente se permite fazer isso, porque lá atrás, a gente sabe o que a gente passou de acordar tão cedo, de dormir tão cedo, durante a semana da nossa vida, é correria, é uma jornada muito louca aqui, o meu dia a dia é muito corrido, mas é gratificante, tudo que a gente faz aqui é gratificante. Quando eu falo, hoje eu tive algumas reuniões, aí quando você tem reunião com o cliente, o cliente gosta do seu trabalho, elogia o seu trabalho, é gratificante. Quando eu ajudo um aluno, o aluno entende o processo, vai lá e resolve o problema dele, isso é gratificante. Hoje, a gente teve a reunião, como eu falei agora, com o pessoal da marca, para ajudar outros contadores que estão iniciando, que têm uma dúvida, eu vou iniciar qual sistema eu posso utilizar para iniciar meu escritório. Cara, antigamente você tinha que investir. Nunca vou recomendar ninguém começar sem sistema. Cara, fazer manual é loucura, se você quer começar seu escritório de contabilidade manual, é loucura. E hoje tem o sistema da Macro System que apoia o contador que está iniciando de uma forma, assim, extraordinária. Eu não conhecia o sistema, quem começou a falar do sistema no grupo lá foi a contadora Adriana, que é nossa aluna também, faz parte da Tribo Contável, acho que ela foi uma das primeiras no grupo que falou do sistema. O pessoal viu um vídeo meu no YouTube, entraram em contato comigo e falaram, cara, a gente está afim, viu o projeto da Tribo Contável que é de ajudar contadores que estão iniciando o escritório de contabilidade e falaram, cara, a gente quer apoiar o seu projeto aí, a gente quer, além do cara ter acesso a três clientes de forma gratuita e não é só acesso à plataforma, tem acesso a vídeos, cursos, suportes, lá dentro da plataforma deles lá. Vai ter aulas lá do como funciona. Eles falaram, cara, e o cara que depois que tiver o terceiro cliente aí passa até o quarto, aí já está na hora de começar a pagar, porque você já tem quatro clientes, mas o TIT deles, o primeiro lá do plano de pacote é 195, já é um TIT bem abaixo, por exemplo, do que eu pago hoje na Domínio. Pago um valor muito maior do que eu, mas bem mais. sendo que, além disso, de ser um valor menor, cara, o cara pode utilizar o cupom de desconto, o EL24, e ter 30% de desconto. E se eu optar pelo pagamento anual, ou seja, você pagar todas as parcelas até o final do ano, você ganha mais não sei quanto lá de desconto, que cai, sei lá, 30, 40% de desconto. É muito, eu falei, cara, para quem está começando, é um excelente negócio, é um excelente negócio mesmo. E um propósito para quem está iniciando e ajudar, uma das dúvidas da galera é, cara, eu preciso usar sistema? Ué, eu vou atender uma empresa do Simples Nacional, eu tenho que fazer contabilidade? Tem, cara, se você vai fazer, vai atender uma empresa do Simples, tem que fazer a estruturação contábil. Eu recomendo até se você tiver um microempreendedor individual, que você escriture, se você tem um profissional liberal aí, faça lá o Carnilhão, você consegue fazer dentro do próprio ECAQ, mas, cara, como que o contador gera valor para o cliente? Mostrando, né, ali os relatórios contábeis, não é só mandar imposto. Sim, sim. E a contabilidade, ela tem uma coisa bem particular. Na contabilidade, você encontra, digamos assim, erros de outros departamentos. Você encontra erros do fiscal, erros da folha de pagamento, você encontra erros, por exemplo, fornecedores que estão em aberto, clientes que estão em aberto, ou até alguns cuidados que você pode passar a ter, porque na contabilidade é como se você fizesse ali o raio-x geral da empresa, tudo vai passar por ali, seja qual for o departamento, se o cara tem um cliente que está lá em aberto, ele vai entrar em contato com aquele cliente e vai conseguir resolver a questão. Então, assim, você pode ajudar o seu cliente. Às vezes, o cara tem tanta correria na jornada dele, ele vai falar, cara, eu tenho um cliente aqui que não me pagou e, de repente, esse cara não tem um controle, digamos assim, financeiro, não tem um financeiro na empresa, o que acontece na maioria das micro e pequenas empresas, e você fala, estou fechando aqui a contabilidade, mas tem um cliente x aqui que ele está com o valor aqui em aberto. Então, eu tenho uma nota fiscal para esse cliente e não identifiquei o recebimento dessa nota. Você recebeu? E, às vezes, o cara não recebeu. E aí, a contabilidade ajudou nesse sentido. Se ele não é um cara que tem ali... Porque a gente fala assim, na maioria das vezes, a gente pega o contador que está iniciando, ele vai pegar o cliente que está iniciando também a empresa dele. Porque o contador mais experiente, normalmente, ele já tem umas empresas de um porte maior, já vai buscar um cara um pouco mais. Agora, o cara que está começando, ele também tende a ter o cliente que também está começando. E está tudo bem. Até porque as empresas de grande porte, na maioria das vezes, têm a contabilidade interna. E, às vezes, ela contrata um contador para dar um auxílio para a contabilidade interna ou para a contabilidade que ele já tem. E, quando ela faz isso, normalmente, ela já faz isso com um contador com um pouco mais de experiência. Ela vai verificar, olha, eu preciso de um contador e já tenho uma experiência no meu segmento. Por exemplo, vai pegar uma empresa do ramo de supermercado. Aí, você, dono do supermercado, quando vai buscar um contador, você não vai pegar qualquer contador. Você vai pegar um contador que tem um histórico de atender supermercado. Que tem ali, talvez, uma experiência com lucro real, onde pode ajudar aquela empresa a reduzir tributação. Então, o contador que está iniciando, às vezes, ele pensa, pô, mas se chegar uma empresa aqui desse porte me procurar e eu tenho medo de não atender. Fique tranquilo, porque, possivelmente, essas empresas não vão procurar o cara que está começando. O cara que está começando, ele tem que atender quem também está começando. e aí, cara, gradativamente, você vai montando ali uma cartela de cliente, uma pessoa indica a outra e aí, as coisas vão fluindo nessa jornada. Eu queria saber de você também, na verdade, eu queria te pedir, como uma conselheira, como uma contadora que já trabalhou 10 anos no DDP, que já tem o seu escritório de contabilidade, já iniciou o escritório, se você pudesse dar um conselho para aquele colega, para aquela colega que está pensando em iniciar o escritório de contabilidade, mas, por algum motivo, ainda não tirou o plano do papel, ainda não botou em ação. O que você poderia aconselhar? Coragem. Coragem. Pode ir, tenha coragem. Se você faz parte da tribo contábil, você pode ir de olhos fechados. Assim, a forma que vocês, a atenção que vocês dão, principalmente lá no Telegram, de responder, o tempo de resposta é muito rápido, a orientação, a clareza, o curso que você, o conteúdo do curso, o que tem lá no curso, é questão só, falta coragem. É assim, eu não estou mais tempo na área mesmo, não abri meu escritório, não estou com mais clientes ainda, porque eu confesso que ainda me falta um pouquinho de coragem, mas aí, o que vem me aparecendo, eu falo assim, não, eu vou, quero nem saber, eu vou lá e pergunto para o Elton, no grupo lá, perguntas, vão me ajudar, eu tenho certeza, eu vou lá no curso, eu vejo, e assim, é questão, coragem mesmo, a pessoa, ter coragem de meter as caras e fazer, entendeu? E o custo, e você trabalhar na sua casa, o que você falou, o custo é muito baixo, entendeu? A questão de você ter a praticidade do teu horário, de você fazer teu horário, entendeu? Às vezes, até de noite aqui, esqueci de fazer um negócio, vou lá e faço um negócio de noite, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que o que, principalmente, para a mulher, eu acho que a mulher, ela fica mais receosa, eu acho, por questão até das outras atividades que a maioria das mulheres exercem em casa, né? Como você falou, cuidar de filho, levar filho para a escola, cuidar da alimentação da casa, entendeu? E encaixar ali, é, encaixar ali naquele, naquelas 24 horas ali, o horáriozinho para o escritório dela para começar. Começou, vamos embora. Recentemente, eu fiz um processo de rescisão de um cliente do escritório, né? Um cliente meu. O que acontece? Tinha uma funcionária, essa funcionária, ela ficou gestante, aí tem lá o período de cinco meses, 120 dias de licença maternidade, mais 30 de estabilidade. Quando essa pessoa retornou, já estava lá a rescisão dela formalizada, porque a outra pessoa que começou a trabalhar no lugar dela, no período de licença maternidade, ficou, a empresa gostou daquela pessoa, ou não quis trocar mais, não, comparou um com a outra. Então, a mulher ainda tem essa particularidade, cara, que você, se você ficar gestante, a empresa tem que colocar outra pessoa no seu lugar. E quando você dá a chance de a empresa colocar outra pessoa no seu lugar, ela faz uma avaliação. Cara, essa menos essa, ou uma com a outra, compara. E quando você dá a chance de alguém comparar você com outra pessoa, existe a possibilidade de escolher a outra pessoa. e quando você trabalha para você, não tem isso. Você trabalha, cara, você tem, você é dona do seu escritório, você iniciou o seu escritório de contabilidade, o seu cliente, mas vamos imaginar, você foi lá, vai ter a primeiro momento ali, claro, você vai se programar, você vai ter que ter alguém para te ajudar nesse momento, vamos imaginar que você foi mãe. Mas você vai voltar, você não vai ter aquela despreocupação, cara, quando eu voltar, será que o meu chefe vai me demitir, vai me mandar embora, será que a outra pessoa vai ficar? E outra, você consegue organizar o seu tempo dentro de casa para trabalhar, cuidar da criança. Eu sei que é possível porque eu tenho várias alunas dentro da tribo contábil que é mãe de bebês, de crianças adultas, não crianças pequenas. Você está aqui, a Fernanda já fez live comigo, o Cristiane já fez live aqui com a gente também, tudo mãe de crianças recém-nascidas, pequenas, bebês, e cuidam dos clientes delas e dão conta, e dão conta da casa. Existe a organização, a programação. É fácil? Não é. Não estou dizendo aqui que é fácil, estou romantizando, todo mundo vai conseguir ter filhos e ter o seu escritório. Cada caso é um caso, mas dependendo da pessoa, tendo a organização, votando a mão na massa, eu acho que, por isso que eu falei logo na nossa live, que para a mulher, se eu fosse poder falar assim, entre o homem, o contador e a contadora, se tivesse escolher alguém para falar assim, cara, para você tem que ser determinante começar o seu escritório de contabilidade o mais urgente possível, eu falaria para a mulher, porque ela tem essas particularidades que o homem não tem. Eu estou falando do lado de cá, às vezes a empresa, ela analisa, a empresa que tem pouco, poucos funcionários, ela analisa, cara, tem uma pessoa para contratar, tem uma vaga, eu vou disputar essa vaga entre um contador e uma contadora, um homem ou uma mulher, independente da função, tende a escolher o homem e não a mulher, por conta, principalmente da questão da mulher poder engravidar, a empresa vai ter que colocar outra pessoa no lugar, então a empresa pensa nessa possibilidade, então entre escolher, e não é um assunto machista da minha parte, não, é um machismo ou uma situação de mercado, é a realidade. Por isso que eu falo que iniciar o escritório de contabilidade para a mulher deveria ser um fator primordial, para o homem também, mas para a mulher é primordial, porque você não fica refém de uma decisão de alguém, confiar numa segurança de um chefe, de um patrão, de uma empresa, e se a mulherada tiver uma opinião diferente da minha, eu respeito demais a opinião de vocês, deixa aí, pode escrever aqui no comentário, pode deixar no comentário da live, se você estiver assistindo a gravação depois, porque é o que eu vejo no dia a dia, na realidade, eu falei aqui um caso, mas eu já tive outros casos como esse, entre a empresa, cliente mesmo escolher simplesmente porque, escolher o homem porque era homem, já não analisa ali naquele momento a qualidade técnica, o conhecimento, sabe, não é porque, principalmente, acho que tem poucos, acho que tem muitos funcionários, não tem problema, porque aquela pessoa vai ficar, ela de licença, aquele valor do salário de maternidade, ela vai bater na guia do INSS, agora a empresa que ela não tem muitos funcionários ou que a folha de pagamento o valor de INSS é menor do que, ele faz o cálculo ali e vê que não é vantajoso, porque antigamente a funcionária ela ia receber lá no INSS, agora ela recebe na empresa e a empresa depois tem que abrir processo no ECAQ para pedir restituição que demora dois a três anos para pegar o dinheiro de volta, então, cara, vou demorar três anos, vou ficar pagando o salário de uma funcionária e da outra que está de licença maternidade, então você paga duas e tem uma trabalhando para você, para daqui a dois anos pegar esse valor de volta e se pedir de restituição não compensa, então ele escolhe ter o homem, quando tem muitos funcionários, aí não, você pode pegar aquele valor e bater na folha de pagamento, aí é instantâneo, você recupera o valor, agora quando tem um só, então assim, é um fator que deve levar em consideração, outra coisa, você poder participar de quem tem, para quem é mãe, poder participar da educação do filho, está próximo, porque hoje a gente vê muitas pessoas delegando o crescimento, a educação, até levar o filho na escola para outras pessoas e a mãe e o pai não participam muito dessa fase, quando você trabalha para você, trabalha em casa, você tem mais proximidade, você consegue participar disso, estou falando coisas que para mim eu entendo ser algo importante, a gente que não acha que é importante, está tudo bem também, não é certo e errado, estou falando só que na minha visão seria legal. bom, dito tudo isso, eu quero reafirmar aqui o convite para todo mundo que participou aqui dessa live, a gente conversou aqui com a nossa colega, a contadora Elane do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, eu não moro mais no Rio de Janeiro, mas é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, eu amo o Rio de Janeiro, enfim, fica aí o meu convite para todos poderem participar da tribo contábil, a gente tem aí a possibilidade de você se inscrever hoje, o link está na minha bio, faça o seu cadastro, faça a sua inscrição, acredito que ainda tenha poucas vagas para quem conseguir entrar hoje com desconto de R$500, então quem entrar hoje garante aí R$500 de desconto, e Elane, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui e compartilhar aí a sua jornada, o seu início na contabilidade, desde lá da parte que você iniciou com o departamento pessoal, eu acredito que o fato de você ter sido uma funcionária muito boa, excelente, isso foi fator determinante também, para o seu chefe investir em você, tanto pagando a faculdade, você disse que ele ajudou na parte de computador, te ajudou a montar o escritório, porque se você fosse uma funcionária que não fosse tão boa para a empresa, possivelmente ele não teria te ajudado lá no início, então assim, recado para você que está trabalhando hoje para alguém, se torne o melhor funcionário dessa empresa, principalmente se você for um funcionário de um escritório de contabilidade, porque você pode fazer o seu escritório hoje, o escritório, com o conhecimento que você está adquirindo nesse, claro que tem a possibilidade de você iniciar seu escritório, mas tem que ter esse cuidado de ser um funcionário que a empresa, sabe, quando a empresa fala assim, cara, se eu perder a Elaine, eu vou perder uma excelente funcionária, então a empresa tem que ter medo de te perder, então você torna o melhor funcionário, a melhor funcionária dessa empresa, que quando chegar o momento que o seu chefe descobrir que você quer montar o seu escritório, cara, ele não vai pensar duas vezes em te demitir, às vezes vai rolar até de querer te fazer uma proposta para aumentar o seu salário para você ficar, aí você vai analisar se vale a pena você desistir do seu projeto, do seu sonho para um salário maior, porque aconteceu comigo, eu tive a proposta, só que na época, assim, o valor que eu tive a proposta para aumentar o meu salário não era compatível com o que eu já estava recebendo, trabalhando para mim, a minha realidade, então, assim, eu comecei, como diz o Carioca, bem no sapatinho, quietinho, na minha, e aí com o tempo a gente foi vendo nossos clientes quando chegou o momento de me desconectar do escritório, isso foi feito, e hoje, graças a Deus, eu vivo do meu sonho, eu sonhava, eu falo para, às vezes eu converso com a Tânia, eu falo, cara, se eu não fosse dono do escritório, eu também caí na contabilidade, por um acaso, às vezes eu falo com a Tânia que se eu não fosse dono do escritório, alguma coisa no empreendedorismo eu estaria fazendo, eu tenho amigos que são do lado, digamos assim, do concurso público, e eu sempre, desde moleque, desde criança, eu ficava assistindo pequenas empresas, grandes negócios, eu era meio dessa, eu ia investir em alguma coisa, eu ia estar no meio de negócios, de empresas, e a contabilidade me aproximou disso, algo que eu gosto de fazer, negócios, falar com o cliente, abrir empresas, eu adoro abrir novas empresas, isso são fatores determinantes para mim. Cara, muito obrigado, mais uma vez pela participação, foi um prazer falar com você, igualmente, você pode contar com a gente lá na tribo sempre que precisar. Com certeza, sei disso, a minha irmã está até aí, eu comentando aí, minha contadora favorita, a Daniela, a Daniela Andrade, ótima noite para ela. Muito obrigado, Wellington, tudo de bom para você, para a Tuani, vocês são uma benção mesmo, entendeu, continue assim, Deus abençoe muito a vida de vocês, quem puder, e tiver oportunidade, pode entrar de olhos fechados na tribo contábil, que é garantia de sucesso, com certeza. Elane, fica com Deus, obrigado a todos, tchau, tchau. Obrigada a você, tchau, tchau. Tchau, tchau.